Olá pessoas do bem! Eu já tava louca pra poder vir fazer esse vídeo porque eu já tô doida pra poder começar a usar tudo que eu trouxe lá de São Paulo Eu estive em São Paulo nesse final de semana que passou e eu disse pra vocês que eu tinha ido em uma loja apenas lá em São Paulo Gente, eu só não fui na 25 de março em outras lojas porque foi mais meses pra poder levar a Duda ao show Mas eu fiquei louca pra poder conhecer todas as lojas Agora eu entendo porque todas as vezes que eu compro alguma coisa aqui na minha cidade Vocês que moram aí falam, nossa Gi, que caro! Agora eu entendo porque realmente aqui é muito caro comparado aos preços de São Paulo, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, gente, foi o preço do combustível Se aqui na minha cidade eu pago, por exemplo, o álcool litro R$3,99, lá é R$2,65 Gasolina aqui eu pago R$5,00 o litro, lá é R$3,85 Nossa, eu fiquei muito chocada com os preços que eu vi lá Inclusive no mercado o único item que eu vi, assim, que tava um pouco mais caro do que aqui Foi a manteiga e mesmo assim não era, assim, uma manteiga que eu tô acostumada a usar aqui Então não sei se por conta da marca Mas fora isso, tudo aquilo que eu tive acesso a preço Eu fiquei, assim, de boca aberta Porque realmente em São Paulo as coisas são muito mais baratas comparado aqui em Juiz de Fora Então vamos às comprinhas Primeiro item que eu comprei foi esse prato giratório aqui Que é pra poder colocar em cima da minha mesa, né? Eu noto que quando a gente tá tomando café ali pela manhã Tem que ficar aquela coisa de estica braço, pega pra mim Então aqui em cima vai ficar muito mais fácil Eu já tive um prato desse giratório, né? Na minha mesa antiga E, gente, faz muita diferença ter esse prato Ser também como item de decoração, né? E assim, eu gostei Só que o meu eu deixei cair no chão O Vitor arrumou Depois ele quebrou de novo Então agora eu espero ter um pouquinho mais de cuidado com esse daqui, né? Pra ele não quebrar O meu da outra vez, ele custou R$99,00 Ele só não tinha essas faixinhas brancas aqui E esse daqui custou R$65,60 Bem mais em conta, né? Do que o outro que eu paguei aqui Que na época já estava na promoção Outro item que eu comprei também Que já me fez muita falta aqui em casa É essa espátula aqui de silicone de bambu Paguei R$4,60 Mas eu já tinha visto dela aqui na Havan A R$12,90 É muito prático, né? Pequenininha Às vezes a gente quer pegar Misturar alguma coisa assim Em algo bem menorzinho Então assim, eu já tinha sentido falta Dessa colherzinha aqui Um pouco menor Então trouxe ela também Um item que eu praticamente fui na loja Pra poder buscar É esses vazinhos aqui, ó Que aqui na minha cidade Custa R$35,90 Eu tenho quase certeza Que a pessoa busca, né? Em São Paulo pra poder vender aqui Porque, gente, é idêntico Ao que eu tinha visto Então aqui na minha cidade Custa R$35,90 Lá estava R$12,30 E eu peguei 3 Porque eu cismei Que eu tinha 3 suculentos Mas na verdade eu tinha 4, né? Eu tenho 4 Então assim Ficou faltando um vazinho Depois eu vou ter que ver O que que eu arrumo aqui em casa Um item também Que eu estava doida Pra poder comprar E aqui na minha cidade Ele custava R$99,00 Era essa migalheira aqui, ó Ela tem essa função aqui, né? Que a gente coloca o pão em cima Corta e as migalhinhas Vai caindo todas aqui dentro, ó É muito bacana isso aqui Pra mim que faço pão aqui em casa, né? Isso aqui, ó Eu já estava sentindo falta já Lá aqui custa R$99,00 Que eu já vi Ela compõe uma faquinha aqui do lado, ó Mas lá em São Paulo Você pode acreditar Eu paguei R$25,00 Outro item que eu peguei também Que eu já estava louca Eu já tinha visto na Kamikato A R$199,00 Foi essa tábua aqui de frios Ela é uma tábua de bambu Mas ela tem uma pedra de mármore aqui, ó E, gente, ela é fria Então pra poder fazer aquela Aqueles... Aquela noite de petisco Noite de queijos e vinhos Igual eu já fiz aqui em casa uma vez E colocar, assim, frios Pode colocar aqui em cima Porque, olha Ela chega a ser geladinha, sabe? Muito boa Então ela serve pra isso Eu já tinha visto aqui na Kamikato A R$199,00 E lá na loja Eu paguei R$48,10 Vê se não dá pra ficar maluca, né? Com os preços Já esse item aqui Eu já tinha visto ele aqui na minha cidade Por R$25,00 Que é esse espremedor aqui De limão ou laranja Eu vi pegar um pouquinho maior Até pra poder espremer laranja também Né? Ou outras frutas E lá eu paguei R$19,90 Não achei tão barato Pelos preços Que eu já Vinha acompanhando ali Da loja, né? Mas é um item, assim Que eu estava precisando muito E aqui na minha região Ele custa R$25,90 Então, assim Acabou sendo um pouquinho mais barato Que lá Não é que eu achei caro, tá? É porque em vista de todos os itens Que tem lá na loja Esse daqui eu já achei, assim Com preço comum Com preço normal Outro item que eu comprei Mas se eu tivesse aberto ele na loja Eu tinha deixado ele lá Foi essa jarra aqui de vidro, ó Porque ela é de vidro Mas ela é aquele vidro embaçado Então, assim Eu gostei muito do modelinho dela Mas da cor, assim, embaçada Eu não gostei Porque ficou parecendo um plástico Mas, na verdade, é um vidro Só a tampa dela Que é de acrílico E nessa jarra de vidro aqui Eu paguei R$16,99 Mas ela é bonita E eu vou usar ela mesmo assim Vitor fala que eu sou a louca do copo Todas as vezes que eu vou entrar Em alguma loja assim Ele fala assim Pra quê? Pra comprar mais copo? Gente, eu juro que eu entrei lá E eu não ia comprar copo Mas na hora que eu vi Esse jogo de copo aqui Por R$23,00 Ai, gente Eu não resisti E acabei trazendo Porque eu falei Ai, vai que um dia eu precise E é claro que eu vou precisar Né? Então eu acabei trazendo Olha só que lindo R$23,00 No mínimo isso aqui Aqui na minha cidade Eu nunca vi Mas deve custar em torno De uns R$99,00 Sério mesmo Porque a qualidade dele É muito boa Sabe? Não é aqueles copos assim É... Fraquinhos, sabe? Que vai dar uma batidinha E vai quebrar Ainda mais na minha mão, né? Que quebra o tudo É um copo assim Muito resistente mesmo Acompanhou quatro Na caixinha Nossa, sério mesmo Não arrependi de ter trago Ainda mais pelo preço Bem bonito, né? De São Paulo também Eu trouxe esse vaso aqui Que é de plástico Pra poder colocar essa planta, né? Que eu comprei aqui na minha cidade Esse vaso Eu já tinha visto dele Lá na Leroy Merlin Belo Horizonte Tava na faixa de R$80,00 R$90,00 E lá eu paguei R$69,29 Bem mais em conta também Aqui na minha cidade Eu nunca vi ele assim De plástico Mas eu também nunca procurei Então eu não sei Qual é o preço Que seria aqui A loja que eu comprei É uma loja Que fica ali no Brás Ela chama loja Do Chapéu E a loja, gente Ela é dividida em dois setores, né? Tem um setor assim Que é um pouquinho mais caro Os itens Igual por exemplo Essa tábua aqui Eu comprei desse lado, né? Que era assim Um pouco mais caro Mas tem cada coisa lá linda, tá? Eu até falei Ai meu Deus Ou tira o meu bom gosto Ou me põe rica Porque eu vou te falar Tudo aquilo que eu bati O olho Que eu amava Era do lado, né? Que era assim Um pouco mais Era um pouco mais caro Os preços Mas tirando isso O prato giratório Também era desse lado Um pouco mais caro O copo Era do lado mais barato A loja, né? Dividida Igual eu falei pra vocês Do outro lado Fica assim Os itens que É assim Com preço mais em conta Gente Eu só não comprei mais Porque a loja Não dividia no cartão Porque senão Teria feita a festa E lá tem É... O valor de atacado E o valor de varejo Você comprando Acima de 300 reais Que foi o que eu fiz aqui, né? Minha compra Deu 300 reais 311 reais É... Você paga o preço De atacado Então é por isso Que eu consegui trazer Bastante coisa Por um preço bem pequenininho Aqui na minha cidade Eu teria gastado No mínimo Aqui, gente Uns 500 reais Pra comprar tudo isso Que eu trouxe de São Paulo Então é isso, pessoal Não esquece de avaliar o vídeo Que é muito importante Eu vou ficando por aqui Já agradecendo você Por ter passado Mais um vídeo comigo Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau